E aliás eu acho que já tenho aqui a marcação E é isso, certo? Agora a minha equipa nova Mudei mais uma vez, não está Fliton, Watron Naimble, Mastiff O Nackley e o Crocalaur Levincia Que é Valencia, né? O Ginásio, onde é aqui? Grande cidade, malta Mas está na hora do que interessa, não? Cidade bem fixe, mas Vamos lá o que interessa Opa Ei, Ruben, sou eu Como é que vai a jornada de Ginásios? Para onde é que vais agora? O que? A sério? Eu estou perto, espera aí Eu vou dizer ela Ei, ei, aí estás tu? Olha para ti com duas insígnias, ah? Incrível E este é o Ginásio que escolheste para ser o número 3, ah? Bem, estás pronto para o desafio de certeza Mas olha, só para te salvaguardar Provavelmente é melhor teres um Pre-Ginásio Não é um aquecimento pré-Ginásio Contra mim Ok, vamos É isso, é esse o entusiasmo Agora vamos Anda O campo de batalha espera-nos Sim, sim, olha Antes de enfrentar a ginásio é bom saber se É bom ver como é que está o campo de batalha, não é? Ajuda a ver onde está O que é feito dele, não é? Como é que ele é feito Essas coisas afetam como a batalha vem Sabes Robin Uma olhada para a tua cara E é óbvio Que estás a ficar cada vez mais forte Hora de eu começar a apresentar-te Os meus Pokémon mais fortes Certo Certo Preparado Vamos ter uma batalha Boa Pensa nisto como uma um aquecimento para a próxima batalha Um treino Vamos trocar É mais seguro Por que é que isto está no vermelho, pá? É minha neta fechada Como assim? Mano Bons movimentos É Manda mais ao próximo Pome Mantém Muita chata Oh não Tu aguenta, tu aguenta, não aguenta agora Eu aguento, eu confio na coisa Boa Sabia Bueno Vai no ataque primeiro, velho Fua Não li adianta baixar a velocidade Já vi Eu acho que ele aguenta. Agora ataca primeiro, pronto, não importa, Flora Gato, Crocalor. Porra da nente, pá. É nente? Lambrou-se. Não é nente, velho. Isto não é de nada. Isto não existe. Agora tá bom. Bora. Já que também tens de meter a orva, podemos ambos fazer ter ação ice of Pokémon. Justamente. Que senhora? Flora Gato. Vai, Dennis Lies. Vamos tentar o novo movimento Magical Leaf Floragato Magical Leaf Floragato Magical Leaf Floragato Daí ae. Perrotamos Ha ha ha. As tuas habilidades melhoram rapidamente. Tu realmente lutas como alguém que tem mais de 2 insígnias, bem foi uma boa batalha, bem leva isto com um agradecimento, obrigado Eu desafiaria agora, mas os campeões tem que ser compreensivos, então vou para trás respeitar o teu tempo, continua a coletar insígnias por agora e vamos lutar da próxima vez quando nos encontrarmos no ginásio E Ruben, espero que te tornes mais forte, tipo muito, muito, muito mais forte, uma vez que faças isso, tu e eu podemos lutar com o máximo Bem, hora de limpar esse teste de ginásio, obrigado por isto Bem vindo ao ginásio de Lavíncia, deixe-me registrar-te como desafiante, não é Ruben? Sim Certo, agora, para enfrentares a Iono, precisas passar o teste Aqui na ginásio de Lavíncia significa, olhar para uma das streamers da Iono A Iono também é uma streamer, assim como o líder de ginásio Então, se queres agradar a audiência dela com as tuas habilidades e, não é, mover essas subscrições, só vai para fora, vais encontrar o que precisas de fazer Agora vai, e diverte-te Ver uma das streamers dela Ver uma das streamers dela Senhoras e senhores, é hora da Ionozone Olha, bem a stream, pronto Hey 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 Os teus olhos são meus, apanhado na Electro Web O que é isto, Iono? Sou a líder de ginásio aqui, hello, hello, hello Tchau e bonjour What? Sim, eu, eu sou líder de ginásio, quando não estou a produzir grande conteúdo na internet como um influencer que traz sonhos a massas E, hum, espero que isto não seja demasiado surpreendente Mas estás em stream, agora mesmo, para o mundo, ri Vá, desafiante, obrigado por vís, até ao ginásio de Lavíncia para me veres Estou super feliz que estás aqui, mas também sou um pouco uma celebridade, sabes? Estou muito ocupada Não posso colaborar contigo, a não ser que Eu saiba que tragas aquele Número de views, quer dizer Tenho de ter a certeza que trazes verdadeira paixão à minha stream E, então, se queres lutar comigo Vais ter que me ajudar a fazer esta live stream Viral primeiro, pode ser? Hum, tenho de dizer que não podes esperar Que eu comece, bem? Bem? Então, deixa-me explicar o teu plano Vanda, senhor Walksabout Olá Ruben, que coincidência encontrar-te aqui Espera, vocês conheces? Ou algo assim Este homem tem uma verdadeira aula sobre ele Quando estava a olhar para a rua Então eu reputei-o Para a minha live aqui Tu és... Muito querida Ha 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 Bem Ruben Já que tu és hoje o desafiante Vamos ter que jogar aqui umas escondidinhas com o senhor Walksabout Não é? Olha para esse... Fino senhor A usar as câmaras de... A usar as... A usando as câmaras de rua Encontrou três vezes E podes considerar o teste... Ultrapassado Precisamos de um nome melhor para este desafio No entanto Vou-lhe chamar... Onde em Levicia está o senhor Walksabout Bom... Acham que este título é bom? Hum... Não é nada... Esquisito De algo bem não? Bem... Não interessa Não sei sobre ti Hoje eu estou pronta Provar-se para esconder O senhor Walksabout Hum... Acho que... Eu devia... A Liga Pokémon um favor Passado Então estou mais do que... Contento por ajudar Hum... Vou tentar... O meu melhor Bora lá vai eu Este... Oh pai Este cara é um cromo O Clavel O Clavel O nosso senhor está pronto? Ei... Senhor Walksabout Pronto? Sim estou Oh oh... E ele esteja pronto Ele está escondido a alguns Neste vídeo Feed... Amigo Ou... Abre-se os olhos Como o Magnemite E comece a procurar Preparado ou não Lá vai o nosso desafiante Oh ele está ali Já o vi mano Está ali na mesa Já o vi Está aqui olha Oh... Parece que me encontraste Nossa desafiante encontrou Uhu... Conseguiste Tens fixe Antes de continuarmos Na próxima ronda Vamos fazer as coisas Um pouco mais interessantes Vais ter que lutar Com um dos meus fans Chega aqui Pokémaníaco Eu não sei onde Squad está aqui Snarl Tira o Ember E ganhaste muito bem Desafiante Desafiante amigo Hora de uma bláza de cenário Oh paciência Tenho que participar destas coisas E aqui estamos nós O próximo Ponco É... Está pronto para este Toda a gente que o ama O centro Pokémon Ele está lá Ele está lá literalmente Ele está novamente escondido Alguros Já o vi mano Ele está aqui velho Oh... E aqui eu pensei que estava bem escondida Não bro Encontrado novamente Sim Sabia que eras algo especial Vamos aquecer aqui um bocadinho as coisas Antes de... De passarmos para a próxima Vamos para mais uma batalha E ganhaste muito bem amigo Não há que te parar Mestre do... Da procura Mestre da batalha És o maior Bem Hora da bláza de cenário Último estágio É este lugar aqui O lugar da batalha Ele está ali no barco Já o vi mano Já o vi velho Está aqui Oh... Admirável Espero que encontres o teu tesouro No teu estudo independente Assim com tanta facilidade Confie bro Oh... Os números das minhas subscrições estão a aumentar Como um eletro super rápido A sair do oceano Quer dizer Parabéns por passares o meu teste Bem Tivemos um... Um bom tempo hein Tiveste pessoas Na beira dos seus... Sítios No mundo todo Muito bem Então é ai Quando estiveste pronto Vai até ao meu staff de lobby Para andarmos ai no collab e não sei o que Passei Muito bem Passei o... O teste Volta agora a batalha não Bem... Vamos lá falar então... Com o staff... Está ou não? Pronto... Dê o like na tua performance... Estás pronto? Sim Muito bem Deixa eu mostrar-te então o campo de batalha Senhoras e senhores estão prontos... Finalmente... Wow... Yono... Os teus anos são meus... Apanhados no meu eletro web... Olá... Olá... Tchau... Bonjour... Eba... Hora da Eurozone... Pronto... Vá... Não fala boé pá... Desafiante de hoje... Está a voar como um Wattrell... É o Ruben... Yei... Como te sentes sobre esta batalha Ruben? Preparado para dar uma melhor... Pum... Temos aqui... Um falador aqui... Sem... Que 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 é? Gostos... Muito bem... Quem está pronto... Para me ver... Derrotar... Mais um... Parece que... Vocês estão todos já em paz... Bem... Muito obrigado a Electro King... Vamos lá malta... Está na hora de ser a série agora... Vamos começar este show... Quão forte é o nosso desafiante? Não sei... Vamos descobrir juntos... Há uma batalha aqui... Electrifique todos os meus visualizações... Devemos os dois... Incinera... Ten 하니까 o primeiro... Cara do flamingo... Eu vou ser bom. Bellybolts. Jean. Tem quatro. Só? Não. 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 Mastiff 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 2 doses deu 1 ok aguentou rodobellybolt tá bom mas chif gran trabalho bro gran trabalho flito não acredito bom tremei na pronto 25 luxiu ok tá bom tá bom pronto 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 atte O que é isso? O que é isso? Para que é que usaste o Teratapo Elétrico? Boa! Incinerate! Boa! Tens tão brilhante e rápido como 10 milhões de volts Thundervolts, amigo. Tens tão brilhante. O quê? Naimbal Stavely! Lokix. O nome dele é Lokix. É Dark, Buggy Dark! Ah! Lunch! Buggy Dark! Que giro, pá! Nosso desafiante saiu vitorioso. Muito bem, Ruben. Vão te dizer, mas perdi. Obrigado por me apoiarem, meus fãs leãs. Bem, o que é que o nosso desafiante consegue por me ter derrotado? Eu vou te dizer, Ruben, ganhaste uma insignia! Uhuu! Deem-me tirar em foto. Isto vai ser uma foto que vão querer salvar nos vossos cérebros para sempre. E aí está! Que bem! Agora, com três insignias, até ao nível 35 vão ser fáceis de apanhar. Vão-te ouvir também em tudo o que peças. Como eu não obtergando por uma foto tão gira, vou-te dar um TM. Volt Switch. Se qualquer um de vocês achou a nossa batalha eletraficante, chocante, subscrevam o canal. Os vossos olhos são meus, apanhados em Electroweb. Quem viu isso? E é ou não, a streamer super carregada! Até breve! Está feito. Peço desculpa, olá Oh Acabaste de derrotar a liga de ginásio, sim Teu nome é Ruben Se eu me lembro corretamente Diz-me Procuras tornar-te um campeão? Sim Bem, aquilo que eu queria ouvir Tejo um talento raro, especialmente para a tua idade Mira no alto Está tudo ao teu alcance Mas Já me adiantei muito Eu sou Kita A presidente da liga Pokémon Organização que governa estes ginásios Como podes ver Como parece estar a coletar Insignias de ginásio, suspeito que Nos vamos encontrar por aí Até lá, bom dia para ti Façam aí uma Maior não pode eu Like e sub É Não traia a merda Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Olha Transcrição e Legendas Pedro Negri